Eu gosto da novidade, mas minha autenticidade é forte e feitilira. Eu sou festa, sou alegria, sou 100% cadeira. E com vocês, Trio Parada Dura! Eu lhe procuro pra lhe dar o meu carinho, pra lhe fazer um bem-vindo. Pois sou louco por você, porém em troca do meu amor tão bonito. Você foge e me evita, porque meu amor, porque... Faz isso não, paixão, faz isso não. O seu desprezo está me matando de dor. Faz isso não, paixão, faz isso não. Não é assim que retribui um grande amor. Eu vivo sempre com o meu amor. Com o meu coração magoado, com os olhos orvalhados, e chorar a sua falta. O meu desejo é sentir sua presença, mas só tenho sua ausência. Meu amor, você me mata. Faz isso não, paixão, faz isso não. O seu desprezo está me matando de dor. Faz isso não, paixão, faz isso não. Não é assim que retribui um grande amor. E agora com vocês, nossos grandes amigos, Abel e Caim. Há muitos anos passados no mundo existia uma jovem encantadora, o seu nome era Luzia. O moço apaixonado, casar com ela queria, explicando, foi dizendo, Que lindos olhos tens. Eu queria seu amor e seus olhos também. Mas Luzia respondeu, Estes olhos são seus, Mas casar não me convém. E se anda para o jovem, Que eu não desprezo o amor, Porque a graça divina, Que o amor do Deus deixou, Se você quiser meus olhos, E achar que tem valor, Este caso é diferente, Leve eles de presente, Pra consolar sua dor. Vendo ela arranca os olhos, Pensou o que estava fingindo, E virou-se para ele, Foi entregando sorrindo, E o rapaz foi pegando, Com as lágrimas caindo, Quando olhou para Luzia, Em seu rosto ele via, Outros dois olhos mais lindos, Põe seu joelho no chão, E seu jovem apaixonado, Perdoe-me, Santa Rússia, Eu bem sei que estou errado, Peço pra nosso Senhor, Perdoar o meu pecado, Perdoe-me, Santa Bondosa, Por eu coube, Sama Rosa, Que era do Reino Sagrado. O rapaz foi perdoado, O ouvindo a Santa dizer, O amor não é pecado, Você pegou sem saber, Seu pedido não atendo, Não posso lhe pertencer, Mas tenha fé em Jesus, Que terá a minha luz, Pra sempre lhe proteger. E agora sequenciando essa festa bonita, Esta dupla que também faz parte, Dessa história da música sertaneja, Liu e Leu, Se eu pudesse voltar aos bons tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria Ver os pássaros cantando quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever o pé de manjericão A corruíra morando lá no ovo do morão Os bezerros no piquete e nossas vacas deiteiras O papai tirando o leite bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever o ribeirão da Aquari Com suas águas bem claras, onde eu pesquei lambari O nosso carro de boi, o manjolo e a moenda As vacas maria preta, tirolensa e a prenda Na varanda tábua grande, cheia de queijo furado E mamãe assando pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata, linda floresta fechada As trilhas fundas do gado, retalhando a invernada Iria rever o sol com seus raios florescentes Sumindo atrás da serra, roubando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma a minha imaginação O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar Sou um bocão sem chumar, que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, obrigado O abração e a festa continua com todos vocês E agora os manos, Zico e Zeca Tenho um cavalo, torvilhos, tratados no milho Tem feito de aço Quando eu entro na cidade, eu deixo saudades no lugar que passo Do couro de um boi virrendo Tirei quatro dentos e transei um laço O cipó não arrebenta, o matungo aguenta Tirei quatro dentos e transei um barulho Tirei quatro dentes 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 e transei um barulho Obrigado! Obrigado! Buspeu o restaurante Obrigado! Vamos dar continuidade nesta festa maravilhosa Nesta coisa linda Vamos perceber agora essa extraordinária dupla que tantos aplausos e tantos sucessos continua fazendo. Valdery e Misael! Vamos lá! Vamos lá! Soldados armados em grande batalha, cobriam de sangue a terra alemã. Ali onde a morte era trunfo e vitória, raiava mais uma sangrenta manhã. Mediram as buscas ao grande inimigo, soldados formados por um batalhão. E quando invadiam a velha ruína, saiu um menino com as mãos para cima. Pedindo clemência e chamando a atenção. Senhores soldados, eu peço clemência e poupem a vida em nome de Deus. Eu sou uma vida que está começando, talvez salve ainda um filho dos seus. Meus pais e parentes também já morreram, não há mais ninguém que me possa valer. Eu não tenho culpa se houve esta guerra, nem que seja contra as leis de sua terra. Pelo amor de Deus, me deixem viver. E quando os soldados já estavam na mira, ouviram a voz do Senhor Capitão. Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida, somente por sorte terá salvação. Não sabes que tenho um olho de vidro, herança que a guerra também me deixou. Será o esquerdo ou será o direito? Pois esse transplante foi quase perfeito, que em mais de dez anos ninguém preparou. O pobre menino chorando assustado e dando o olhar do Senhor Capitão. Em meio a seu pranto falou a sorrir, nem mesmo a ciência engana um cristão. Vou dar-lhe a resposta com toda certeza, entrega-lhe a vida se acaso eu errar. Seu olho direito é o de verdade, que mostra um pouco de amor e piedade. Que um olho de vidro não pode mostrar. Obrigado, meu povo. O nosso obrigado. E essa festa não pode parar. Nós vamos convidar agora uma dupla da pesada. Dupla que canta mesmo de verdade. Nós gostaríamos de trazer para vocês aqui agora, os nossos amigos Goiano e Paranaense. E aí E aí Amém. Eu tomo antigo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de Senhor. Eu não me santo, pois não disse uma mentira, pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade, na realidade hoje é grande doutor. Não tive estudos, nem a escola foi trabalho, me esbravando, meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci esta frondosa capital. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem, para o Senhor tudo isto é normal. Sou um paciente que o destino lhe oferece, não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro o Senhor se sentiria, como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domingo aquele incêndio alastrado, que sempre o raio deixa fogo no espigão. Se deram um golpe em um pé que já tovar, eu sei o lado que a arte cai no chão. Sou especialista em matabula de porteira, sei a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira, que nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos, vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou calipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Valeu! Obrigado! Prazer estar com vocês. Recebam agora um duro. Maravilhoso, gente que canta bonito, que canta pra cima, sucesso. Miguel de Londrina, se chama Douglas Yellow. Ah! Aplausos! Aplausos! Com minha junta de boi Eu pego o rumo da estrada Reconheço que sou velho Estou no fim da jornada Sobervo, vou resistindo O transporte tá pesada Somente em placa meu tempo Vai forçar minha parada E vou E vou Meu avô era carreiro O meu pai também já foi A herança deles carrego No velho carro de boi Eu vou cumprir essa sina De uma longa geração Embora os tempos mudaram Mas mantenho a tradição Agora E vou E vou Meu carro jacar comido Simboliza um passado Os seus cocões rangem tristes Protesta muito O magoado Do progresso que destrói Nossa estrada Carreteira O asfalto vai E apagando Todo encanto da poeira E vou E vou E vou Enquanto existe estrada Que o carro possa rodar Sou o último dos carreiros Para a boa loja E a grande ar Quando eu for Para a eternidade Este carro vai parar A profissão de carreiro Não tenho para quem deixar E vou E vou E vou E vou E vou Obrigada Nós vamos trazer agora Uma dupla Dois garotos Magníficos Bacana Estão começando Eita Estão começando Já No meio das raízes Estão nossos amigos Dani e Diego Palmas para eles Obrigado gente Entrem Arrubando Meu Deus do céu E aí gente Todo mundo com a mão assim Ó Sou cabotro sertanejo Nasci pra viver na roça Eu gosto do meu sertão De toda coisa que é nossa Do meu cavalo A razão Da minha velha palhoça Não vou morar na cidade Não é questão Que eu não possa Essa vida da cidade Franqueza não acostumo Gosto de tá na fartura Ai que sobra do meu consumo O paió cheio de milho Com as frita, roupas e funho Do ano que corre vem Uma colheita eu aprumo Acabou pro trabalhador Misera ele nunca passa Tenho minha cartucheira E perdigueiro vão de caça Eu pego meus aviamentos Sumo praquelas distraças Oh dona, levanta o voo Faço deitada a fumaça Como um frango todo dia Um almoço, outro na janta Levanto de madrugada Na hora que o galo canta Gato nos corpos de selva E de gordo não levante Dou um abraço na cabocla E vou cuidar das minhas plantas Eu só visito a cidade Uma, duas vezes por mês Mesmo assim eu paro um pouco Na venda que sou freguês Ali eu bebo umas fincas Converso com o português Eu compro o que necessito E volto pro gancho outra vez E eu vou cuidar das minhas plantas Eita, irmão demais! Cadê o grito dos caipiras? Eita, irmão demais! Segura, Caetira! Chora, sanfona apaixonada! Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Roteio, bailão e viola, tô gastando a sola nesse batidão A morena se signa em meus braços, ouvindo o compasso do meu coração Eu tenho que chegar no tempo que o trem é concentro, mas vou lhe dar bem Enquanto a sanfona chora, eu cutuco no esforo e não tem pra ninguém Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Queremos chamar agora, os nossos amigos e padrinho Teodoro e Sampaio Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Hoje tem chapéu na cabeça, suor e cerveja, mulher de montão Emoção pulando no peito, de galha solta, tá o meu coração O desejo abriu a porteira, subiu a poeira, explodiu a paixão E no ombro desce, eu vou pro alto, esse pião balança E o trem fica bom, bate a bota no chão Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a boca no chão O leiteiro garancioso enganava a freguesia Misturava água no leite e para o povo vendia Enriquecendo depressa dizia fazendo graça Não há nada nesse mundo que o homem queira e não faça E quando eu puxar do balde, água do poço à vontade Não falta leite na praça Bate a boca! O dinheiro do seu gobo era num saco guardado É muito bem escondido para não ser encontrado Mas ele tinha o macaco que observava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mas um dia um macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato e foi pensando contigo Tenho vergonha do homem por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante o seu maior inimigo O Brasil 100% caipira Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou Que destino foi o meu? Tudo que a água me deu A mesma água levou Obrigado 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 Esses dois artistas, dois amigos, irmãos que vêm vindo aí Grande nome da música sertaneja Craveiro E Cravinho Obrigado 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 É uma alegria muito grande participar do projeto 100% caipira Vamos cantar Vamos lá O recanto onde eu moro é uma linda passarela O cara já canta sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado tenho Deus de ser chinela Tem dia que o meu almoço é um pão como hoje a dela Mas há no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arabe, pão de cena Pro meidinho das crianças, a vaquinha cinderela Galinhada no terreiro, papagaio sagarela Eu ando de existence, a vaquinha cinderela Eu ando de quai, de egito, de postino de chinela Na roça se a fome acerta, vou apetando a tiberna Mas há no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho Quando eu fico sem ser visto A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora Deixo sempre a currutela Eu levo meu piratinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho Tem freminho na panela Minha mulher é um doce Deus ajeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Estamos chamando aí César e Paulinho César e Paulinho Não vai faltar no ranchinho Não vai faltar no ranchinho Olha lá o meu pai Com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre Junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto Ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirado daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No poleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo e correndo da frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo Neste sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de angico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua franqueada Olha lá o meu bar Uma música que a gente considera Um dos hinos da música brasileira E a gente regravou No nosso mais recente CD Quero ver todo mundo cantando Amargurado com a gente Mais ou menos assim Quem souber cantar com a gente Quero ouvir você Lá em cima Comigo O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Quero ouvir você Com vocês Daqueles beijos Que eu te dou 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 Oh, cem por cento caipira Pra onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez por volta Que eu te dou Que eu te dou Que eu te dou Dizendo o que? Dizendo o que? Dizendo o que, Olívia? Dizendo ainda Que eu te dou Na hora Agora eu te dou Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com você Seja assim Não seja mais Tens aqui Um peito na guarda Que muitos sofrem Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Homem massa Homem massa Beijo no coração de vocês Segura, Lívia Quero ver lá em cima Todo mundo cantando Um pedacinho nosso Um pedacinho vocês Vamos lá com a gente Agora, hein? Bora lá Quero ouvir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Obrigado A gente cantou agora essa música Amargurado Uma canção muito bonita E a gente vai trazer pra cantar aqui agora O dono dessa música É um dos autores da música Eu quero o carinho e o aplauso de vocês A essa dupla consagradíssima que faz parte Da família 100% Caipira Nesse projeto Um aplauso carinhoso Todo Olímpia representando São Paulo Aplaudindo Dino Franco e Moraí Opa Beleza Que beleza Família sertaneja de todo o Brasil O nosso grande abraço 100% Caipira Vamos lá Eu moço, eu já fui mosteiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu reichinho Eu tinha uma vida boa Com Isabel, minha patroa E quatro barrigos de mim Eu tinha dois boi carreiro Muito porto no chiqueiro E um cavalo tão arreado Espingarda, cartucheira Quatorze bacalhão e um arroz ao novo banhado Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira E não mais tava forrida E não mais tava fordado todo dia Era feriado Descava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Eu resolvi perder o sítio e vir morar na cidade Já faz mais de 12 anos que eu aqui Já tô morando como eu tô arrependido Aqui tudo é diferente Não lidou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade não é lugar de caboclo Minha tia Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha fé Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra Anseia Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Porta pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço Naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Obrigado 100% Caipira Beleza Obrigado Obrigado pelos aplausos Nós vamos chamar agora Uma moça Ela é a rainha do sertanejo Ela é a rainha da música sertaneja Sempre foi Vamos trazer pra vocês A Nalva Guiar Obrigada gente Boa noite Se me perguntar Se meu filho Hoje me perguntar Onde está papai Porque nunca veio Nos visitar Se me perguntar Hoje que ele forma Se faz doutor Onde está papai Eu vou lhe contar Desse meu amor Seu pai Quando soube Que eu teria um filho Nosso primeiro Primeiro Não quis aceitar E só quis matar O primeiro Herdeiro Preferi perder Meu marido O homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E nem conhecia Se ele perguntar Se ele perguntar Pode ser que até Nem lhe diga nada Comece a chorar Pelo que passei Nessa longa estrada Se ele perguntar Se ele perguntar Hoje que ele forma Esse pai Soltou Onde está papai Eu vou lhe contar Desse meu amor Desse meu amor Desse meu amor Queria Para ter você Que eu já carregava Vai nem conhecia Se ele perguntar Pode ser Pode ser que até Pode ser que até Nem lhe diga Nada Comece a chorar Comece a chorar Pelo que passei Nessa longa estrada Se ele perguntar Se ele perguntar Por que chora Tanto Mamãe Me diz Eu vou lhe explicar Que nunca Que nunca Até hoje Fui tão Vocês Feliz Obrigada Com vocês Eu vou até cantar Um pedacinho De uma música Fala assim É Fui mais um Na sua vida Gilberto E Gilmar Obrigado Tudo bem Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá então Vamos lá Música da saudade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Fico andando Fico andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Rocava no rádio Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre perdi Sou um homem caído Tenho sofrido demais Sem você Sem você Perdi toda a coragem Não tenho vontade Demais de viver Demais de viver Só vocês agora Pra hoje Parece a procura de alguém Não importa ninguém Somos iguais Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo Então recordar Como ela machuca Toca em mim Toca em mim Já começo a chorar 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 Obrigado 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 E agora vamos trazer pra vocês Nossos amigos Uma dupla maravilhosa Lourença Lourença e Lourença Lourença e Lourença Com a canga de madeira Os bois carregam A carga no velho carro Em seu vai e vem Com a canga do meu destino Eu carrego a vida E a vida carrega As dores Que o mundo tem As dores Vem de meus sonhos Despedaçados Estrada Escuragada Que me ficou Por onde puxei Em meu carro De amor De seito Até que a canga Do tempo Me galejou Todos temos Nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada Carga da solidão Até que o carro Da vida Um dia Para No lama Sal sem saída Do coração Cangas de madeira Forte foi desgastando Pelas estradas Estradas Batidas Desses sertões A canga do meu destino É bem mais dura Porque foi feita Por muitas ingratidões Sobra de amor Esticaram pelos barrancos Recordações se perderam Os areiões Ficou Ficou O pó da saudade No cabeçalho E o choro Das minhas mágoas Nos seus Todões Todos temos Todos temos Nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada Carga da solidão Até que o carro da vida Um dia para O lama sal sem saída Do coração Obrigado 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 Eu queria que vocês aplaudissem com muito carinho A dupla Mato Grosso e Martins Dizem Uh 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 Muito obrigado Uh Alô São Paulo Uh Retrato de mãe Um 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 Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia não sabia de quem era Uma dançarina com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples inscrição Filhinho do coração a você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar lágrimas tristes de dor Meu pobre pai me abraçou a soluçar Chorei muito ao escutar a história que me contou Oh Brasil Oh Brasil Querido filho não fique apreensivo Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar A sua mãe toda boa te frequentava, ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar Até que um dia de beber perdeu a voz e entregou você pra nós Pois não pôde te criar, hoje sozinha, ela vive em um asilo Me perdoe, querido filho, forço agora te contar No outro dia, me levantem bem cedinho, fui para o lar dos velhinhos A minha mãe visitar E lá chegando, o meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração, não pode me esperar O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto Dali fui pro campo santo Na sua campa Reza Obrigado Fique com Deus Eu quero que vocês recebam Durval e Davi Oh moçada, olha só que coisa bonita Maravilha Prazer imenso estar aqui hoje, obrigado Matão Obrigado Maturoso Gente Sucesso Matias, obrigado Oh Vamos cantar Vamos cantar Vamos lá maestro Baixa a agulha Desde tudo como está Faz de conta que não vai Embora De nós dois, quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem esta mania De amar Igual a mim Por maior que seja a queda Do amor jamais se entrega Quando chega o fim Vamos cantar Todo mundo Calma o fim Olá Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer Ou vou Vou te perder Que esse teu adeus Não vai Me derrubar Prefiro assim Tô que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando que não sou Querendo o anjo Em meu lugar Oh, paixão Quando o amor não vai bem A vida fica assim Dona do avesso O coração Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Vá sem pressa de voltar Vá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou Do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou Morrer um pouco Ou te perder Que esse teu adeus Não vai Me derrubar Prefiro assim Tô que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando que não sou Querendo o anjo Em meu lugar Prefiro assim Tô que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando que não sou Direto Em meu lugar Obrigado 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 gente Aplausos Aqui embaixo Lá em cima Essa dupla O marco da moçotaneja Romântica O carinho de vocês O Alain E Aladim Segura o trem Beleza 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 Davi Beleza E Aladim Bom trabalho Sucesso Boa Boa Alô São Paulo Já é tarde É quase De madrugada De madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir Que eu Não durma Sem falar contigo E aí Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu Te amo Que os momentos Que felizes Nós passamos Sem se mover Desamor Vê Junto comigo E ao dormir Sozinho Este pênis E as lençóis Abraça E o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentindo O meu calor Vá Agora já te ouvi E posso sonhar Sentir as suas mãos Pra me apagar Vivendo A base Este amor Aô São Paulo Como pode Dois seres Como nós Viver assim Meu louco Meu louco E agora Tão distante Sem amor Vá dormir Vá Vá Dormir E sonhe Com nós Dois No paraíso Que vão Estadas Caminhando Do infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor Eu quero Viver Alta E ao dormir Vocês Sozinho Este pênis Seu 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 Mas Seu 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 Na Impressão De Sentir O Meu Calor Vá Agora Já Te Ouvi E posso Sonhar Sentir As suas mãos A me Apagar Vivendo Vivendo A paz De Amor 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 Vocês nos emocionaram cantando a nossa canção Obrigado, um beijo grande Fiquem com Deus, um beijão do Aladim Fiquem com Deus Tchau